Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto, é verdade que a Troika, ao chegar a Portugal, encontra um país diferente. Um país com uma dívida galopante superior a 120%, um país com desemprego superior a 17%, um país com uma economia anémica que não cresce, em recessão profunda, um país que, de facto, tem um governo que continua a ter uma política de austeridade pela austeridade. É verdade também que a Troika chega no momento em que mais um episódio acontece a dividir as bancadas do PSD e do CDS e a dividir o governo, a meta do DEPIS. E aquilo que ouvimos a semana passada, relativamente a essa matéria, de facto não nos deixa outra solução que não seja dizer que este governo continua a prejudicar Portugal porque não fala a uma só voz com os nossos credores. E, portanto, aquilo que para nós parece claro é que esta questão não apenas é uma divergência interna dentro dos partidos da coligação, mas é mais do que isso. Representa um sinal claro de que a política de austeridade está no código genético-ideológico do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. E, portanto, esta é mais uma matéria, mais um sinal claro de que com este Primeiro-Ministro não abandonaremos aquilo que é a política de austeridade. E, portanto, Sr. Deputado Pedro Pinto, a primeira questão que eu lhe queria colocar é em que é que ficamos sobre essa matéria. E quero lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado, o PS sobre isso tem uma posição muito clara. não defende uma revisão a conta-gotas como faz este governo e esta coligação. Que a cada vez que cá vem a troika pede-se uma alteração do déficit. Não, Sr. Deputado, o PS é muito claro sobre essa matéria. O PS o que diz é que quer uma renegociação de um memorando e quer uma alteração do déficit pedindo mais tempo para cumprirmos as metas que temos para cumprir com a troika. E, portanto, não há sobre essa matéria dúvida nenhuma. Como também não há dúvida nenhuma, Sr. Deputado Pedro Pinto, sobre a posição do PS relativamente à carta de compromisso que o PSD, a 2 de maio, através do Primeiro-Ministro, apresentou à troika. Nós somos contra o corte dos 4,7 mil milhões de euros. E aquilo que lhe queria diretamente questionar, Sr. Deputado, é se o PSD, se o PSD, nesta antecâmara, continua a defender o corte dos 4,7 mil milhões de euros que, na carta de compromisso, o Sr. Primeiro-Ministro se comprometeu com a troika. Finalmente, Sr. Deputado Pedro Pinto, o PS também é muito claro. Nós somos favoráveis a uma política que estimula a economia e que cria emprego. Apresentámos-nos a esta Assembleia da República 4 propostas, mais 4 propostas sobre essa matéria. A matéria de IVA, a matéria de IMI e a matéria de IRC. E aquilo que lhe quero perguntar, Sr. Deputado Pedro Pinto, é se o PSD acompanha ou não acompanha o PS nessas matérias ou se vai fazer aquilo que fez com o IVA da restauração, porque, Sr. Deputado, diga-se de passagem, o tempo da revisão do IVA da restauração era o tempo em que o PS veio propondo nesta Assembleia da República e, neste caso, o mais valtar do que nunca não existe porque aquilo que acontece é que, quando essa revisão for feita, já há mais 70 mil desempregados no país. Aquilo que lhe queria perguntar, Sr. Deputado, é se o PSD, neste caso, acompanhará o PS nas suas propostas. Aplausos. Aplausos.